Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, dos 6 ao 7 Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Nesse mês de novembro, nós estamos no mês da gratidão. Na última meditação, nós falamos de como as bênçãos nos acompanham, de como nós temos a nossa vida inundada das bênçãos do Senhor. Mas hoje eu quero falar de um perigo. Um perigo que rouba a alegria, estrangula o contentamento e impede a gratidão. É a inveja. É a inveja quando Deus abençoa outras pessoas. Em 1 Samuel 18, 14 e 15, diz assim Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saúl teve muito medo dele. A inveja, ela é uma atitude destrutiva que envenena a maneira como você vê a vida. Ela é tão perigosa que Deus a condenou em dois dos dez mandamentos, sabia? O rei Saúl era um homem invejoso e inseguro. Ele tinha sido elevado à mais alta posição em Israel. Ele tinha sido abençoado de muitas maneiras. Mas Saúl viu que Davi estava ganhando a atenção e o louvor dos israelitas. Os israelitas reconheceram as conquistas de Saúl, mas eles também louvaram a Davi. A quem Deus estava usando para conquistar ainda mais. Ao invés de se alegrar, pois Deus havia empoderado outra pessoa para derrotar os seus inimigos, Saúl se tornou terrivelmente invejoso e procurou destruir Davi. Deus fez cada um de nós seus filhos. Nenhum de nós merecia isso. Por isso, não há necessidade de comparar as nossas bênçãos com as de outros filhos de Deus. Pois a inveja é autocentrismo. Em sua pior versão. Ela nos rouba alegria. Ela estrangula o contentamento. Ela enturece o coração e ela impede a gratidão. Ela acha que os recursos de Deus são limitados demais para que ele abençoe outra pessoa e abençoe a nós também. Saúl ficou tão preocupado com a sua inveja em relação a Davi, que negligenciou coisas importantes, trazendo sofrimento e dor para o seu povo. Por causa de sua inveja, a família de Saúl foi toda destruída. Amado, vigie o seu coração. Se você não consegue se alegrar com o sucesso e as bênçãos de outras pessoas, que as outras pessoas recebem, você precisa tomar cuidado. Não permita que a inveja contamine o seu coração. Arrependa-se antes que ela roube de você todo tipo de alegria, de contentamento que Deus anseia que você desenvolva em seu coração. Então, quando você for contentado a comparar o seu sucesso na vida com as de outros, peça a Deus para lembrá-lo de todas as maneiras como ele tem o abençoado, mesmo sem você merecer. Lembre-se, nós devemos ter gratidão em nosso coração. Então, cuide. Cuide para que a inveja não roube de você as bênçãos que Deus tem em sua vida. Nunca pense que o Senhor abençoa as pessoas por mérito delas. A palavra de Deus diz que toda a dádiva e todo o dom perfeito vem de Deus, pois é Ele que nos dá todas as coisas. Como diz, a chuva cai para os justos e também para os injustos. Que você possa ver a vida como Deus a vê. E cuide para que o seu coração não se encha de inveja e de descontentamento. aprenda a ser grato e a celebrar não só as suas vitórias, mas as vitórias dos seus irmãos. Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizadas em Cristo. Deus te abençoe e até lá. Deus te abençoe você e te abençoe você e te abençoe você e te abençoe você. Deus te abençoe você e te abençoe você e te abençoe você. Deus te abençoe você e 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 te aben Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto